Bom, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Talvez vocês estão até estranhos, dizendo, professor, a gente vai ver a Grécia novamente, mas olha aí embaixo, eu coloquei Grécia, aspecto cultural. Você pode estar se perguntando, ah, mas quer dizer que a gente não viu o aspecto cultural na aula passada. Não, viu bem sucinto, mas hoje a gente vai adentrar um pouquinho sobre a questão cultural da Grécia, que tem uma grande importância para as civilizações posteriores e para nós. Então, para que a gente adente toda essa questão cultural, é necessário que a gente faça uma revisão novamente sobre a sociedade espartana. Primeiramente, a gente consegue visualizar aqui uma coroa, simbolizando a questão da elite. Professor, quem seria a elite nessa época? Seriam os espartanos. Os espartanos eram aqueles que eram responsáveis pela questão econômica da polis e, além da questão econômica, também da representatividade política. Ou seja, o espartano era tanto responsável pelo âmbito da economia como também do âmbito político. Aqui, a gente está vendo esse jarrinho e a gente está se perguntando o que é que simboliza isso. Isso aí simboliza a questão dos comerciantes e as pessoas que realizavam a questão de artesanatos. E eles eram chamados de periecos. Professor, o que significa periecos? A própria palavra vai derivar da ideia de periferia, daqueles que não moravam propriamente dentro da polis, mas elas se dedicavam às atividades secundárias daquela região. Por exemplo, a questão da arte e também da questão do comércio. Aqui, na última, vocês estão vendo essas algemas. Algemas, talvez vocês estejam se perguntando. Seriam presos? Bom, quem estaria aí eram os servos estatais. Professor, o que seria isso? Os ilotas. Os ilotas eram aqueles que pertenciam ao governo, têm uma liberdade, uma certa liberdade, entretanto, é servo igual no período medieval. Quando a gente for estudar o período medieval, a gente vai perceber que as pessoas trabalhavam em pequenas propriedades de terras, não eram considerados escravos, justamente porque tinham uma estabilidade em relação à questão do Estado. Por exemplo, não é um escravo que está a comando totalmente do Estado, mas é aquela pessoa que tem a sua propriedade e paga impostos ao Estado e está associado ao Estado, preso ao Estado no processo em relação à questão constitucional econômica. Então, aqui a gente percebe essas três escalas sociais. Vale salientar que a sociedade espartana se caracteriza pela questão militar. Vamos lá lembrar da aula passada. Quem não conseguiu recordar, assiste a aula passada novamente. Mas as reações em relação à educação, por exemplo, militar, vai acontecer em Espartas, justamente porque as crianças com oito anos já eram propriedade do Estado para estudar, apenas para organizar a questão militar, ou seja, se tornar bons soldados. Aí até a gente viu aquela questão das crianças, o que acontecia com as crianças que não nasciam bem, ou seja, nasciam com alguma deficiência física, que era jogada no penhasco e tal. É só para que a gente entenda como era a Constituição em relação à questão social e essa pirâmide social. A próxima aqui que eu trouxe para vocês é a questão da Grécia em relação à sociedade ateniense. A sociedade ateniense, a primeira escala aqui era os cidadãos ateniense. Professor, quem seriam os cidadãos ateniense? Os eopatrias. Quem seriam esses? Membro também da elite. Ou seja, aqueles que pertenciam à elite e também tinham grande processo econômico, ou seja, grande poder aquisitivo, grande na questão do dinheiro, grande na questão também política. E para você ser um cidadão, o que levava você a ser um cidadão ateniense? Ser filho de pai e mãe ateniense. A partir do momento que você era filho de pai e mãe ateniense, você era um cidadão. Oxente, professor, e quer dizer que uma pessoa que não era filho de pai e mãe ateniense não era cidadão? Não. Não poderia interferir nos processos políticos, porque não era considerado cidadão. Bom, a outra aqui, aqui existe, nessa linha onde eu estou simbolizando aqui para vocês, existe, antes dos metecos, existe uma sociedade que é chamada de demiurgos. O que seria isso? Comerciantes. Comerciantes que se dedicavam ao aspecto econômico daquela região. Outra coisa aqui que a gente vai perceber é a questão dos metecos. Quem seriam os metecos, professor? Os estrangeiros. Os estrangeiros eram um grupo que sofrem rejeição justamente por conta dessa questão do cidadão. A gente viu aqui em cima que cidadão é quem é filho de pai e mãe ateniense. A partir do momento que você não é filho de pai e mãe ateniense, você é considerado um meteco. Ou seja, estrangeiro. Era rejeitado naquela sociedade. Bom, pessoal, outra coisa que a gente pode perceber aqui é escravos. Pode vir, em algumas questões, escravos ou prisioneiros de guerras. Quem seriam esses prisioneiros de guerras? Seriam aqueles que, através da guerra, perdia a guerra e, consequentemente, se tornava membro daquela que era vencedora, mas se tornava membro como escravo. Eu acho bem importante, enquanto vocês estão aí no caderninho de vocês, vocês copiem essas denominações das pirâmides sociais, que será a questão de avaliação. E a maioria das avaliações que vocês for fazer ao decorrer da vida, ENEM e tal, elas sempre trazem essas pirâmides sociais para que vocês organizem os aspectos da sociedade. Bom, como eu disse para vocês, a questão cultural é o que vai estar ingresso aqui nos aspectos da Grécia, que a gente vai estudar. A Grécia Antiga é formada pelos seguintes aspectos culturais. Mas, religião, filosofia, história, teatro, arquitetura, escultura, medicina e matemática. Nós iremos ver bem organizado cada um. Inicialmente, a gente vai ver a questão religiosa. Como a maior parte do povo da Grécia acreditava em vários deuses, ou seja, se acreditava em vários deuses, era uma sociedade do que? Politeísta, que acredita em vários deuses. Professor, mas se só acreditasse em um deus, era o que? Monteísta. Mas, aqui, a gente já está vendo nitidamente que eles acreditavam em vários deuses, ou seja, são politeístas. Era uma crença livre. Cada um tinha a questão do seu culto com a finalidade de proteção, tanto da cidade como também da questão familiar. Muitas dessas sociedades tinham seus próprios altazinhos em casa, justamente fazendo direção à sua divindade. Aqui eu coloquei para vocês os deuses que eles cultuavam em relação aos templos, entre inúmeras divindades que existiam e viviam, segundo a crença do Monte Olimpo. Então, Zeus, quem era Zeus? Senhor dos raios e da chuva. Era protetora do casamento e da família. Artemícus, deusa da lua e da caça. Apolo, deus do sol e das profecias. Hermes, o mensageiro de Zeus e protetor dos viajantes. Efésios, deus do fogo, dos hulcões e dos ferreiros. Afrodite, deusa do amor e da beleza. Atena, deusa das batalhas, inteligência e arte. Ares, deusas da guerra. Hades, deus dos mortos. E Poseidon, deus dos mares. Inclusive, o nome do meu cachorro é Apolo. Foi uma representação de um deus grigo. Vamos lá. Filosofia. A palavra filosofia significa amizade ou amor pela sabedoria. Ou seja, é... Professor, porque a gente não estuda filosofia? Vocês estudam sim. Só que vocês estudam filosofia com outro nome. Ética e cidadania. Mas é a mesma coisa de filosofia. Que vai trabalhar o quê? Vai trabalhar a questão da amizade, do amor e da sabedoria. A filosofia tem esse âmbito em relação ao conhecimento. Os filósofos sempre vão trazer essa questão da reflexão. Vai trazer toda essa questão estrutural da vida. Aqui eu coloquei algumas imagens representando como esculturas de alguns filósofos. E aqui a gente vai ver duas figuras exemplificativas. Sócrates e Platão, que eram dois filósofos que contribuíram bastante em relação à questão da cultura grega. Aqui eu coloquei alguns aspectos do teatro. O teatro nasceu na Acrópole, cidade de Atenas, por volta do século VI a.C., nas festas dedicadas a Dionísio. Quem seria o Dionísio? Deus do vinho. E em relação a essa característica, a gente vai ver uma narrativa também mitológica, abordando os princípios da religião. Também na questão do comportamento humano, que incentivava as pessoas daquele período. E a história, os gregos procuravam conhecer e explicar sua origem. Dessa forma, recorriam aos mitos e lendas que contavam as facinhas de deuses e heróis. Ou seja, a gente vai ver duas representatividades aqui em relação ao pai da história. Primeiro aqui, Herod, que é conhecido como o pai da história, porém tinha um raciocínio perfeito. Deixava-se levar para as explicações míticas e lendárias, mas tinha atitudes críticas em relação às fontes e as fontes históricas. Ou seja, criticava toda a fonte histórica. Vamos lá lembrar? O que seria fonte histórica? Aquilo que eles procuravam para trazer mais veracidade à questão do conteúdo. E aqui embaixo, o outro era Tussites, de Atenas, que é considerado o fundador da história em relação aos aspectos científicos. Ao contrário de Herod, em seu trabalho não havia um lugar para mitos nem lendas. Já Tussites não, trazia já essa composição de mitologia e das lendas. Bom, aqui eu coloquei alguns aspectos da arquitetura que se identifica com esses três estilos. Vamos lá. Dóricos, simples, jônicas, leves e grandiosas. E aqui a Coríntio, mais robusta e rica em detalhes. Aqui eu coloquei os aspectos da agricultura, da arquitetura, simbolizando os dórios que vai ter uma construção no seu interior. Se vocês colocarem aí na internet grandes obras culturais da Grécia, vocês vão perceber que ainda existem várias, consequentemente, sem ser tombadas. Ou seja, que estão lá ainda... Claro que com o passar do tempo eles foram o quê? Perdendo a sua essência. Entretanto, a gente vai perceber o quanto existe ainda dessas esculturas lá em relação à cultura grega. Bom, e aqui a medicina. Na medicina os gregos utilizavam os fundamentos matemáticos e a questão dos astronômicos. Ou seja, vamos lá pensar aqui comigo. Hipócrates ficou conhecido como o pai da medicina. Em seus textos mais famosos fez o juramento em relação à questão da ética. E até hoje a medicina ainda utiliza das palavras para receber o diploma. Ou seja, a influência que a cultura grega teve até a nossa atualidade. Se lembra que lá no outro vídeo eu expliquei para vocês sobre a questão da composição de morte, de vida após a morte dos gregos, dos faraós, por exemplo. A gente viu o quê? Que tinha a composição entre um e outro justamente no quesito de organização. Então aqui a gente vai ver a influência da matemática. Talvez Cícera, quando for falar para vocês esse ano ainda sobre os aspectos matemáticos, sobre a origem da matemática, ela deve ter dito a vocês que a matemática começa com Thales e Pitágoras. E justamente é considerado os primeiros matemáticos, pois eles conseguiram descobrir as questões específicas em relação à questão da geometria. Outro personagem matemático que eu coloquei aqui para vocês do mundo grego é Pitágoras. Esse, além de matemático, era filósofo e envolvia especialmente a questão da religião e da política. Bom, o que é que eu quero de vocês agora? Prestem atenção nisso que eu vou passar para vocês agora. Certo? Vocês vão prestar atenção nessa... Como eu disse a vocês, vocês vão prestar atenção agora no vídeo que eu vou mencionar para vocês, certo? Que vai ajudar também vocês na composição do conteúdo. Prestem atenção. Grandes civilizações. A Grécia Antiga, primeira parte. A beleza é... Bom, é linda. Mas o que é beleza? O que é que atrai o nosso olhar para algo que é belo? Essa foi uma pergunta a qual os gregos antigos dedicaram muito tempo, estudo e trabalho. Os antigos gregos acreditavam que uma vez que os seres humanos são os únicos seres vivos capazes de apreciar a beleza... E os únicos capazes de criá-la... Então a beleza pode ser encontrada dentro de nós e criada por nós. Além da habilidade de criar beleza... Os seres humanos também podiam criar virtudes. A virtude é uma capacidade especificamente humana e consiste em querer alcançar a perfeição em cada aspecto da vida. Ou seja, os seres humanos deviam cultivar a beleza e a virtude. E essa era uma ideia muito profunda. Aliás, se há uma coisa que os antigos gregos fizeram bem, foi desenvolver grandes ideias. De fato, muitos dos princípios da sociedade moderna e o modo como o mundo é visto e pensado hoje... Foram influenciados por essas pessoas que viveram no mar Egeu há 2.600 anos. Existem duas histórias muito importantes que contêm a essência do espírito grego. A Ilíada e a Odisseia. Assim como alguns filmes ou livros são hoje muito populares... Na Grécia Antiga, estas foram as histórias que todos contavam. Eram histórias épicas. Com antigos guerreiros que usavam armaduras reluzentes e capacetes de bronze decorados com crinas de cavalo. Eles lutavam bravamente uns contra os outros pelo amor de uma bela dama. Obrigado, obrigado. Eu sou o Homero e não só criei as maiores histórias do meu tempo, mas também escrevi muitos poemas. Eu não sou demais. A Ilíada narra a história de uma famosa guerra, a Guerra de Troia. Ela durou 10 anos e começou com um concurso de beleza. Acontece que Páris, príncipe de Troia, foi nomeado um dos jurados para eleger a mais bela das deusas. Afrodite, que era a deusa do amor, estava muito ansiosa para vencer e prometeu a Páris que se ela ganhasse, iria dar a ele o amor da mulher mais bela do mundo. Eu prometo a você a mais bonita do mundo, mas eu tenho que ganhar, tá? Como Afrodite ganhou, Páris se sentiu no direito de raptar Helena, a mais bela mulher da época. Mas o problema é que Helena era esposa de Menelau, um poderoso rei grego. Menelau ficou enfurecido e contou tudo a seu irmão, o poderosíssimo rei Agamemnon, que ficou ainda mais irritado. Agamemnon declarou guerra a Páris e aos Troianos. Nessa guerra, heróis como Aquiles e Heitor tornaram-se figuras lendárias. Eles lutaram bravamente pela honra de seu povo e pela proteção de seus amigos. Outro herói que ficou famoso por conta da Guerra de Troia foi Ulisses. Ele era muito esperto e utilizava sua inteligência de uma forma muito especial. Foi ele que criou um incrível plano para vencer os troianos. Ulisses simulou uma retirada e deixou um enorme cavalo de madeira como presente junto às muralhas de Troia. Então, os ingênuos troianos levaram-no para dentro da cidade. E quando caiu a noite, os soldados gregos escondidos saíram de dentro do cavalo e tomaram Troia de surpresa. Assim terminou a guerra. Tudo graças a esse artifício inteligente de Ulisses, que deu a vitória aos gregos. Esta é a história da Ilíada e de como terminou a Guerra de Troia. Nossa próxima história é a Odisseia. Esse livro narra as aventuras de Ulisses, que demorou 10 anos para poder voltar à sua terra natal. Ulisses viveu aventuras incríveis. Lutou contra monstros marinhos, sereias sedutoras, gigantes de um olho só, bruxas malvadas e muitas outras peripécias. Vamos voltar um pouco para falar de quem escreveu essas duas histórias que são a base de toda a literatura ocidental. Bem, acredita-se que foram narradas pela mesma pessoa, Romero, um poeta cego. Infelizmente, ainda sabemos muito pouco sobre esse misterioso trovador. Mas ele continua influenciando nossa forma de contar histórias há milhares de anos. Atenas. O reino da Grécia Antiga não era tão organizado como o país é hoje. Na verdade, a cultura grega foi a soma de muitas cidades individuais e de um grande número de povos independentes. Não houve da cidade capital, onde toda a riqueza e poder estivesse concentrado como houve no Egito e na Pérsia naquele momento. Cada cidade, a polis, tinha seu próprio governo. Mas todas tinham acordado que faziam parte do mesmo grupo, o que chamamos de Grécia Clássica. Havia milhares de polis espalhadas ao longo de toda a costa do mar Mediterrâneo. Mas quem quisesse realmente estar na crista da onda no século V a.C., sem dúvida deveria dar uma volta por Atenas. Atenas foi uma das cidades mais importantes e hoje é o símbolo da cultura grega. A Acrópole era o lugar onde se construíam os edifícios mais importantes. Esse é um imponente Parthenon. Um dos templos mais admiráveis da Grécia Clássica. Destinado a honrar a deusa Palas Atena. Protetora de Atenas e cujas virtudes eram a inteligência e a sabedoria. Esse monumento foi construído como parte de um grande projeto de Péricles. Eu não quero me gabar, mas eu, Péricles, sou o maior governador que Atenas já teve. Péricles pensou que a melhor maneira de honrar a deusa Palas Atena era fazer de Atenas o lugar ideal para os filósofos, os artistas e os cientistas da época morarem e trabalharem. Sócrates, Platão e Aristóteles viveram em Atenas. Três grandes filósofos que ainda são considerados alguns dos mais inteligentes do mundo. Atenas foi o primeiro lugar do universo onde se começou a desenhar a ideia de uma democracia, que significa governo do povo. A ideia dos atenienses era criar um governo no qual todos os cidadãos livres participassem das decisões e pudessem debater seus resultados. Logo, se cada pessoa era capaz de gerar virtudes, então qualquer pessoa teria todas as habilidades necessárias para governar. Não é mesmo? Na verdade, hoje todos os cidadãos participam das decisões através do voto. E isso é o que chamamos de democracia. Na península do Peloponeso, viviam os espartanos, um povo temido que dedicava sua vida à arte da guerra e cuja maior virtude era a valentia. Se você fosse espartano, sua preparação para a guerra começaria muito cedo na vida. Para começar, por lei, os espartanos deviam ser fortes e saudáveis. Em outras palavras, se alguma criança nascesse com algum problema físico, seria jogada de uma montanha e deixada à mercê de animais selvagens. Mas se tivesse a sorte de nascer sadio, começava desde muito jovem na escola de combate. E a participação no exército começava aos 20 e ia até os 60 anos. Cara, esses espartanos eram bem valentões como super-heróis. Isso não é nada. Basta abrir um livro para descobrir mais sobre uma das maiores histórias de Esparta. Durante as Guerras Médias, em 480 a.C., um imenso exército do Império Persa, liderado pelo rei Xerxes, quis invadir as cidades gregas. Apenas 300 espartanos, liderados pelo rei Leônidas, enfrentaram milhares de soldados persas. Apesar da esmagadora desvantagem, os 300 valentes espartanos conseguiram conter o avanço dos inimigos. E assim, houve tempo para que os outros gregos organizassem a resistência. Nenhum dos espartanos sobreviveu a este combate. Mas eles alcançaram seu objetivo e os persas foram finalmente derrotados. Nossa! Vamos usar nossa bússola do tempo para ver o que estava acontecendo em outros lugares do mundo nessa mesma época. Enquanto os persas tentavam destruir as prósperas cidades-estado gregas, o que estava acontecendo nas outras costas do mar Mediterrâneo? Nesse mesmo tempo, os hebreus estavam reconstruindo o templo de Jerusalém, que havia sido destruído com o rei da Babilônia, Nabucodonosor II, havia uns 100 anos. Bom pessoal, então, como eu falei para vocês, eu passei esse vídeo para que vocês possam se orientar em relação à questão da Grécia. Então, hoje a gente finaliza a nossa aula da Grécia. Vai uma atividade para vocês. Aguardem a atividade. Um abraço. Espero que vocês estejam muito bem. Estou morrendo de saudade de vocês. E daqui a uns dias a gente está juntos novamente. Um abraço.